Episódio passado, o Criciúma confirmou a sua pior série desde que o Elby Godon chegou no time. São seis jogos sem vencer, muitos empates e até derrotas doloridas, como por exemplo, Criciúma 0, Curitiba 1, dentro da nossa casa pela segunda rodada do Brasileirão. Porém, hoje continuamos firme e forte aqui na Libertadores, rodada 5 da fase de grupos. E galera, voltei de viagem, já tô em casa, só tô um pouco doente ainda, gripadaço, tô gripadão aí. Mas vamos ver, daqui a pouco eu tô melhor, já tamo aqui gravando vídeo desde casa, então assim, a qualidade já tá diferente, já tá como vocês costumam. E vamos tentar fazer o Luquinha voltar a jogar bem e não só ele, né? O Criciúma também. Então olhando aqui a fase de grupos, a gente tá classificado praticamente. A gente vai pegar agora o Milionários, que é o último colocado do grupo 1. Então é o jogo perfeito pra gente vencer e fazer a confiança retornar ao Criciúma. Só que olha só, mano, a gente tá com a setinha pra baixo de novo, a gente não tá numa fase boa. E essa setinha pra baixo tem aparecido aí direto. Outra coisa legal é que o pessoal do BMPs corrigiu o bug do Eli Edson duplicado, os gêmeos Eli Edsons. Agora eles retiraram lá o jogador errado, tá direitinho. Inclusive conseguimos o cupom de desconto pra quem quiser comprar o mod e jogar com o Luquinhas, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Se você usar o cupom LUCASCORDEIRO, exatamente assim, tudo maiúsculo, ó. LUCASCORDEIRO, não tem erro. Você vai ganhar um desconto na compra do mod. Então fica ligado. Claro, você talvez não queira jogar com o Eli Bigodon, mas tem aqui uma atualização do Brasileirão que é sensacional pra você fazer a sua Master League ou então jogar o seu próprio rumo ao Estrelato. Então vale a pena. Se for comprar, use o cupom pra você ganhar esse bônus aí, esse desconto na compra. Vamos lá, Heriberto Russo lotadinho, os tigres, a torcida ali. Eita, já comecei perdendo a bola. Quase fui pro chão ali, tava falando com vocês, mano. Mas vamos lá, é o jogo pra fazer a confiança voltar pro time, né? Mesmo a gente com setinha pra baixo, a gente vai se esforçar aqui pra tentar trazer a vitória pro Tigre. Boa recuperação. Bora lá, Criciúma. Bola pro Lucas. Ele já toca bem aqui no candelo. Vai o candelo, toca. Vamos tentar fazer o cruzamento. Vem pro baixo e é fechando o Éder lá do outro lado, né? E o Criciúma? Bola lá na ponta. O Éder deu uma segurada, né? E aí perdeu a bola. Boa, Criciúma. Ó, o Éder aqui. Ai, Éder, de novo, mano. De novo o Criciúma vai tentando, vai errando muito o passe. Boa recuperação. Bola pro Lucas. Tenta a batida. Tentamos colocado, não deu. Escanteio, veio um cruzamento. A cabeçada, mentira, cara. Como é que ele pegou, na moral? Só chuta. O que aconteceu agora? Primeiro o goleiro fez um baita milagre aí. Cara, olha que defesa. No chão, cabeçada difícil. Depois a gente recebeu de costas, já cheguei chutando. Ai, chutou mal. Setinha pra baixo faz muita diferença, né? Essa é a parada. Criciúma tá bem na partida. Isso, já toca. Sem inventar muito. Ai, esse lançamento nunca dá certo. Bola pro Lucas. Já toca de lado. Éder. Éder. Tem lá na frente. Soltando o Lucas. Ah, bomba no cantinho. Cara, eu não joguei muito rumo na minha vida, né? E tem vezes, tem fase, que nada dá certo. Você pode jogar bem, você pode chutar, mas nada funciona. A gente tá nessa fase. Impressionante. O goleiro faz milagre. E o time não tá jogando mal contra o Milionários, mas não consegue fazer gol. Boa bola, olha o Éder. Tem liberdade. Vai, Éder. Faz o cruzamento. Quase deu certo. Tomar o gol do Milionários agora vai ser triste, hein? Eles tão vindo pra cima. Boa, meu latera. Cruzamento. Zagueirão se atrapalhou tudo. Olha o cruzamento. Passa por todo mundo. Deixa isso aí que é nosso. Boa recuperação. Já solta aqui o Viseu. Viseu tocou errado. Lucas ajeita. Vai embora ali. Bola no Viseu. Viseu tocou pro Lucas. Ele consegue a batida. Que isso, goleirão. O Criciúma faz com ele pra tirar a zica. Boa jogada do Criciúma. Cara, o passe do Viseu foi sensacional. E ó. Tá lá. Agora é segurar pra não tomar um gol. Boa. Boa pra gente. A gente tá aqui atrás. É segurar. Ó. Cuidado. Não. Ele errou a bola. Tem a chance. Chegou a zaga. Tira daí, mano. Que isso. Nosso volante quase entregou ouro ali. Vai acabar o jogo. A gente tem que segurar essa bola. Tô aqui, ó. Não. Toca por cima, cara. Toca por cima. Por favor. Apita, juizão. O time tá louco pra entregar. Mais cinco. E é isso. Chega chutando. Chega chutando. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Vai acabar. Acaba o Criciúma. Vence depois de cinco, seis jogos sem vitória com o gol nosso, né? Pra gente também espantar a zica. E bom, com a vitória a gente fica em segunda ainda. Porque o Colo Colo também venceu. O Colo Colo vai vencendo todas, né? A gente empatou com eles, beleza? A gente vai ter um jogo contra eles, se eu não me engano, ainda? Nem lembro. Mas enfim, né? Eu acho que a gente já jogou contra eles, né? Onze pontinhos aí. Eles têm um saldo de nove. Belíssima campanha do Colo Colo. E marcamos mais um gol, né? Pra dar uma tranquilizada no elenco e também no bigodon. Só que o calendário aqui é complicado. A gente vai pegar agora o São Paulo, fora de casa. O São Paulo tá na zona de rebaixamento. Décima nona posição. Mas o elenco deles é muito bom, né? Tô olhando aqui, ó. Os caras têm o Caleri. Tem ali, mano, o Wellington Rato, que é bom, 76. Tem o Ramos Rodrigues. É um time bom, né? E agora a gente não está mais com a setinha vermelha. Porém, estamos cansados. Eu acho que a gente vai tirar um pouco aqui, ó, de chute. E vamos botar um pouco em resistência, né? Pra gente melhorar esse quesito aí físico do Luquinhas. O Morumbis tá lotado. E o Criciúma tá louco pra aprontar aqui, hein? Boa bola. Vamos lá, Criciúma. Já começa. Deu tapa lá na frente. Ai. Vamos tentar recuperar. Isso. Joga fácil, time. Deu tapa na frente. Não era ali que eu queria fazer. Mas tudo bem. Deu certo que a bola ficou com a gente. Vem, Lucas. Tenta escapar aqui. O cara tá na marcação bem. Vem o cruzamento. Que bola vai bater. E salva ali o jogador de São Paulo, velho. Falta pra eles. Lá vem o Rames. Ele é perigosíssimo. Tira. Vai ficar com a gente, hein? Boa recuperação. Viseu. Deu um tapinha pra gente, mas nada a ver, né? Tocou por cima. Essa bola era por baixo. Vamos ajeitar. Bota no chão. Criciúma tá muito afobado. Abre lá, ó. Vem no meio, então. No chão. Isso. Calma, vamos trabalhar a bola. Passa o meio aqui na fogueira. Deu certo. Não tem ninguém pra eu passar aqui. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Boa, boa. Vai tentando achar o melhor caminho. Ele segura, toca no Lucas. Vamos soltar lá. Pode vir a tabela. Isso, o time vai conseguindo se infiltrar. Já volta tudo. Já ficou preso. A ideia é boa. A execução também. Cruzamento. Quase que o Viseu faz. Agora o Criciúma deu aula de paciência, né? Tocou a bola de um lado pro outro. O Viseu meio que furou ali, né? Dá pra lhe cabecear, pô. Escapamos bem. Boa, já começou o segundo tempo. Criciúma já quer ir pra cima. Vamos ver se a gente vai acertar a jogada. Olha, boa bola. O Viseu chegou brigando. Tava impedido, acho. Não, falta nele. Tá muito longe, mas não custa nada tentar, né? Ixi, vai ser muito forte. Quase. E olha, foi por ponto. Que isso? Passou perto, velho. Fez o cruzamento. Cuidado, cuidado, cuidado. Tira daí. Afasta o perigo. Vamos aqui. Já sai jogando aqui na ponta com o Eder. Vamos lá, vamos de novo no Eder. Isso. Ah, mano. Que que é isso, Eder? Que devolução foi essa? Eu nem tinha pedido a bola também. A gente consegue recuperar. Calma. Isso. O negócio é trabalhar a bola. Ó. Vai passar lá. Boa, boa. Olha, tem a chance. Salvo o Alan Franco, mano. Na hora. Boa jogada. Devolve ali. Vai trabalhando. De novo. O Criciúma trabalhando bem. Tava impedido. Tava impedido. Bom, o Lucas foi embora, né? O Bigodão substituído. A gente tava bem cansado mesmo. Mas a gente fez uma boa partida, tá? E o Criciúma jogando muito aqui no Morumbis. Acho que a vitória não seria, não seria, tipo assim, seria justa a vitória do Criciúma. Vamos ver se a gente consegue nesse final. Bom, terminou 0x0. O Lucas foi o melhor da partida. A gente fez uma boa partida, como eu falei. Enfim, foi resultado ruim pro Criciúma, que jogou mais que São Paulo. E bom, a gente tá na 16ª posição. O Criciúma, pelo que apresentou até esse momento da temporada, tem futebol pra ficar mais em cima, né? Eu acho que uma hora o time vai encaixar de novo. A gente sai da zona de rebaixamento ali, né? A gente já teve na zona de rebaixamento. Mas uma hora eu acho que o time vai encaixar as vitórias e vai conseguir ficar mais tranquilo no Brasileirão. O Paysandu, nosso ex-time, tá na 7ª posição. Doideira, né? 3 vitórias e 2 derrotas. E o líder é o Galo. O jogo agora é contra o Vitória, que tá no meio da tabela. 13ª posição. E que o Tenkat agora aprontou aqui. Kaiser volta. O time, finalmente, a gente tá com a setinha pra cima e descansado. É hora do Bigodon aprontar pra cima do Vitória do Léo Conde. Que tem Luiz Adriano, Everaldo, Jean Mota, Luan ali aí em São Paulo, Zeca, Lucas no gol 77. É um time que tem até bons jogadores. Ô Éder, toca pro Lucas. Ô Éder. Vamos lá, o Criciúma já vem pra cima logo no início da partida. O estádio tá lotadinho. O que ele vai fazer? Ô Éder, segura. Não cruza, não passa. Você não peça, a bola não passa, né, mano? Já vinha o Criciúma de novo. Boa bola. Lucas dominou, vai bater. Prensado por 2 na hora. Dominou bem o Jean Mota. Ó a Vitória chegando. Tira daí, zaga. Vai, 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 vai. 32, é tua. Foi dreblado, Everaldo. Olha a Vitória. Que isso? Tirou de qualquer jeito ali. Cruzamento. Tira daí. A Vitória vai cozinhando bem o jogo, né? Não deixa o Criciúma jogar. Criciúma tá muito atrás. Não consegue criar nada por enquanto. Ó lá na frente, vai. Isso, vamos ver se o Éder é pronto. Ó o Kaiser. Não, devia ter tocado no Kaiser. O time fica preso demais. Vem, Éder. A gente escapa, toca no Kaiser. Kaiser devolve. A gente consegue levar aqui. Protege. Vai passar aqui, boa bola. Ele pode bater. Bateu em cima do zagueirão. E aí, escanteio pro Criciúma. Vamos ver o que que a gente apronta. Vem jogadinha. Curta. Vem o toque pra baixo. A gente consegue escapar. Cruzou atrás. A jogada foi boa, hein? Se passa ali, certamente alguém ia fazer o gol. De novo. Escanteio pro Criciúma. Vem a bola no meio da área. A gente vai tentar. Cabeçada pra fora. Tamo querendo o jogo, né? Vai pra jogada. De fundo. Só faltava tomar um gol agora, não. Acaba o primeiro tempo. Vitória foi bem demais, tá? Conseguiu segurar bem o Criciúma, mas as melhores chances foram nossas. Tem que ter mais capricho no segundo tempo. O time também tem que se impor mais. Boa bola. Vamos tentar lá, ó. Pode até devolver. Ele tenta driblar. Tinha dois em cima. Ai, passe perigoso. Calma. Já ajeita aqui. De novo vem o Criciúma. Vem a bola por baixo. A gente consegue escapar, não. Opa. Opa, seu juiz. Chegou atrasado. Todo errado ali. Se eu caio, eu acho que era pênalti, hein? Ó. Éder. Ajeitando o Lucas. Vem tudo tocando de primeiro time. Bola pro Kaiser. Boa bola. É o Kaiser. Ele protege. Briga. Ele. Aqui, Kaiser. Vamos tentar o chute colocado no cantinho. Pega na zaga. Boa chegada do Criciúma agora. Cara, a bola ficou com eles. Impressionante. Chegou roubando. A gente rouba. Faz a finta. Toca. Boa. A bola pro Kaiser. Escondeu uma bola lindamente. O Criciúma quer o gol. A bola vem. De esquerda, uma bomba. Golaço. Ele faz. E vai dando a vitória pro Criciúma. E vai todo mundo ali na câmera comemorar juntos, né? Cara, primeiro que a gente tinha escondido a bola lindamente, né? Se liga. O passe de calcanhar foi na hora. O Kaiser veio buscar. O Éder apareceu. A bola chega e não foi um passe tão bom assim. Foi meio forte pro Lucas. Mas ali tem qualidade, filho. Dominou com a direita. Ó, vamos ver. O cara mandou um tijolo. Ele domina com a direita. E com a esquerda. Perna ruim. Ele solta o pé. Olha o Luan. Que isso. Vitória já... Ih, rapaz. Pensei que ele ia fazer o pênalti. Ainda bem que foi fora da área. Vitória já tem a chance. Aguarinha de empatar, hein? Logo em seguida que a gente fez o gol. Olha a bola na área. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Kaiser chega e tenta roubar. Não consegue. Foi driblado. Osvaldo, cruzamento. Ai, ai, ai. Pra fora, mano. O juiz dá 3 minutos. Boa roubada do zagueirão, hein? 45 minutos chegando no jogo. Entra a tabela. Opa, opa, opa. Falta nele. Falta no homem. É o último lance do jogo. Vem bola lá na área. Tira ali a zaga do Vitória. Bola com o Criciúma ainda. Aí o cara se atrapalha sozinho. A pita é vitória importante. Foram duas vitórias seguidas importantes demais. O time ganha a confiança. 1x0 contra o Vitória. E aí o homem sai, né? Aplaudido, melhor a partida e fez um bonito gol. E assim ficou a sexta rodada. O Criciúma vai pra 12ª posição. Meio da tabela. E o Paysandu, né? Que tava lá em cima e já tá caindo de novo. Mais uma derrota do Paysandu. Que agora tem 3 vitórias e 3 derrotas. De quebra, foi a primeira vitória do Criciúma no campeonato. Então falei, jogo importante demais. A gente chega a 5 gols também na temporada. Bom, rapaziada. O episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto, tá? Mas os próximos a gente volta normal. Como eu falei, voltei de viagem. Né? Tô um pouco gripado ainda. Cara, essa viagem foi doideira, né? Foi difícil fazer vídeo. A internet não tava tão boa. E aí agora que eu voltei, eu tô gripado. Tipo, tô muito gripado. Mas tô fazendo o máximo possível. Então eu acho que nos próximos dias a gente volta normal. Com a quantidade aí de jogos do Runo Estrelato. Beleza? Tamo junto. E até mais.